Uma regra aprovada pela Agência Nacional de Energia Elétrica permitiu uma mudança na maneira de medir o consumo de luz no país durante a pandemia. Agora o próprio morador pode fazer a leitura do relógio. Nos últimos meses é o próprio Gilberto quem tem feito a leitura do relógio que mede o consumo de energia da casa. Até fiz umas experiências, eu ligava o aparelho, eu falei qual é o que consumia a energia elétrica. Essa alternativa de autoleitura da energia elétrica reduz o número de leituristas nas ruas e evita contato com os usuários durante a pandemia. A distribuidora de energia elétrica da região metropolitana de Porto Alegre já disponibilizou três canais para os clientes informarem o consumo. Essa leitura pode ser fornecida pelo site ou por SMS ou até mesmo através da nossa central de teleatendimento. Quem quiser fazer a autoleitura precisa ficar atento aos prazos. A regra é conferir o consumo entre 27 e 33 dias depois da última fatura. Caso o usuário não faça a leitura, as companhias poderão gerar a fatura residencial pela média dos últimos 12 meses. A adoção da autoleitura não é obrigatória por parte do cliente. Como cada concessionário estabelece os critérios de controle do consumo de luz, é preciso entrar em contato pelos canais de comunicação para saber como proceder. Se o consumidor, porventura, informar uma leitura equivocada, quando no momento seguinte a companhia efetuar a leitura do medidor, esse consumo se ajusta automaticamente no sistema.